Bom, galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo Então, galerinha, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho Porque se vocês deixarem muito like, galerinha, hoje às 9 horas vamos ter mais um episódio de Saruto Dois episódios de Saruto no mesmo dia, galerinha Mas pra isso, esse vídeo aqui tem que pegar 4 mil likes em uma hora Se não pegar, galera, eu não vou chutar, viu? Então, meu, deixa o like, se inscreve no canal E se vocês não deixarem muito like, já sabem o que vai acontecer, galerinha Vocês já sabem, vocês já sabem Então é isso aí, deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho porque é muito importante Beijo, galera, até isso aí, fiquem com o vídeo agora, valeu! Aquele treinamento com meu avô ontem foi muito cansativo, muito mesmo Aquele jute que ele me ensinou, nossa, ele mexe muito com a cabeça Mas ainda bem que ele tirou aquele tenro de mim, eu vou poder fazer uma coisa Eu acho que eu vou provocar ele Só indo lá na escola, eu tenho certeza que ele deve estar me observando Alguma coisa, porque ele não ia me ensinar um... O que é isso? Hã? Que coisa é essa? Pera, parece aquela coisa que sai, aquela habilidade que sai do meu Rinne Sharingan Dourado Será? Pera, deixa eu... Mas... O que é isso? Parece... Ah, sei lá, um negócio gigante e roxo, rosa É, eu acho que é roxo, né? Mas, meu Deus do céu, o que você quer? Você tá me batendo? Eu não consigo acertá-lo Eu não consigo... Eu tô acertando... Meu Deus Meu Deus, o que é isso? O que é isso? Tá, eu consegui acertar ele Acho que eu só consegui acertar ele com jute, então Ah... Seu maldito Por que que tem isso aqui na vila? Por que que tem isso? Eu não tô entendendo isso Eu não tô entendendo mesmo Tá, calma, muita calma nessa hora Eu tenho que atrair ele pra cá Eu tenho que atrair ele pra cá Ei, você! Será que é a mesma coisa que sai? É a mesma coisa que sai É a mesma coisa que sai do meu riné xeringão dourado Mas, parece que eu sou assim 40 mil vezes maior, sabe? Ah... Que raiva, que raiva, que raiva Eu preciso derrotar você Eu preciso derrotar você Ah... Meu Deus, o que que aconteceu? Como assim? Ele... Ele troca as minhas coisas Olha lá Ele troca as minhas coisas Mas, o que que é isso que tá acontecendo? Ele meio que... Olha isso! Olha isso! Credo, o que que tá acontecendo com esse cara? O que que é isso? O que que tá acontecendo? Meu Deus Eu já não tô entendendo mais nada Eu já não tô entendendo mais nada Sério Olha isso Tá, derrotei Eu tava... Olha lá O que que tá acontecendo comigo? Será que isso tem alguma coisa a ver com o meu chakra? Sei lá Pera Tô falando em chakra Por que eu tô sentindo um chakra muito igual ao meu? Será que isso que pode estar meio que embaralhando o meu chakra? Não é possível Tá de sacanagem Tá de sacanagem, né cara? Tá de sacanagem que tem outro aqui, né? Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu O que que é isso? O que que é isso? Eu preciso derrotar você Eu não tenho tempo pra ficar brincando com você Meu Deus É o mesmo elemento que sai do meu rio Cheirinho dourado Eu só não tô entendendo por que que isso tá aqui, sabe? Por que que isso tá aqui não... Sei lá Eu acho que só eu e meu avô conseguimos fazer isso Ah Já tô entendendo Deve ser algum teste do meu avô Ver se eu vou utilizar aquela... Aquele jute que ele me ensinou ontem Certeza Ah, beleza Derrotei Tá brincando com a minha cara Não, 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 não Só pode estar de brincadeira com a minha cara Isso não pode ser real Não pode, não pode, não pode Ai meu Deus do céu Viu? Até quando? Até quando eu vou ficar derrotando esses... Ah Certeza que é algum teste do meu avô Pera aí Pera aí Já quer um teste, vovô? Olha isso Chidori 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 Infinito Chidori Infinito Chidori Tá Meu Deus do céu Meu avô não cansa de fazer esses testes bestas, né? Ai, tá Eu acho que acabou, né? Eu acho que acabou Foi só três Ai meu Deus do céu Meu avô Isso é pegadinha, né? Isso é alguma pegadinha Certeza Que isso vai pra algum programa de televisão Ou vai pra aquele site de ninja Certeza Não é possível, não Não é possível Agora começa a chover ainda por cima Ai meu Deus do céu Chidori 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 Mentira Tem outro ali no fundo já O que que tá acontecendo com essa cidade? Alguém me explica o que tá acontecendo com essa cidade, por favor? Tá, eu preciso derrotar você, né? Eu preciso derrotar você Tá, ativei meu modo sábio Tá Tudo bem Toma, 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 toma Tá, derrotei você Meu Deus do céu Quantos mais ainda? Meu Deus do céu O que que tá acontecendo nessa cidade? Essas coisas tão ficando meio loucas Essas coisas tão ficando... Tá, beleza Derrotei Tá ficando mais fácil agora com o modo sábio, né? Ai meu Deus do céu Ah, já sei que ele tá querendo dizer Ele tá querendo falar pra mim Vim aqui na sede ultima Certeza Ai meu Deus do céu O meu avô não tinha outra piada pra contar, não? Alguma coisa mais engraçada? Algum testezinho mais engraçado? Ó Olha Ai meu Deus do céu, viu? Ai meu Deus do céu Tá Pera Pera Pera, 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 pera Deixa eu ver se eu tô vendo certo Eu tô vendo errado Ai, não Isso é real Isso é real Oi, Saroto Tudo bem? Quem é você? Bom Digamos que eu sou um pedacinho de chakra Que ainda resta nesse mundo Que eu vim aqui no passado Conversar com você, Saroto Eu sou meio que você do futuro Pelo visto você realmente ouviu os meus conselhos E realmente colocou o olho em você, né? Sim Você falou que era necessário pra me derrotar o Haguki Aquele olho Bom Mais ou menos em que época você tá agora? Mais ou menos Bom Não sei se você vai lembrar, mas O nosso avô Ai, muito estranho Tá falando comigo mesmo, né? Mas o nosso avô ensinou um jútil Meio que de controlar a mente das pessoas A gente não pode utilizar muitas vezes Ah Então você acaba de derrotar o Haguki, né? O pior ainda não aconteceu, Saroto O pior ainda está por vir Bom Eu tô aqui pra te contar, Saroto Algumas decisões que você deve tomar, tudo bem? Só que eu só tenho mais 30 segundos Então não vai dar tempo de eu ficar aqui, Saroto Faz o seguinte Derrota esse meu clone Que eu vou voltar pra minha época E você vai ler certinho o que você deve fazer Mas por favor, Saroto Siga o que eu tô te falando Senão o mundo ninja O mundo shinobi O nosso pai O nosso avô Tudo vai por água abaixo Você tá me ouvindo? Tudo vai por água abaixo, Saroto Então por favor Siga o que eu tô te falando Agora vem aqui E mande o meu corpo de volta Tá Tudo bem Eu vou seguir Tá Beleza, pera 1 Case-se com a Nara Eu treino Esse Rinnegan No Rinnegan E no Rinnegan Você terá que cuidar dele Tudo que tá escrito Tudo que tá escrito aqui nesse livro Ai meu Deus do céu Tá Então eu preciso fazer uma coisa antes Eu sei que meu avô tá me olhando Eu sei que ele tá me observando De alguma forma Eu vou começar então A treinar as minhas habilidades Então Eu vou fingir então Que eu vou Meio que espionar as meninas Pra mim Meio que treinar as habilidades Do meu olho Ver se eu consigo enxergar Além do que o olho pode ver Então eu vou lá Eu vou lá E eu quero ver se ele consegue Meio que Descobrir que eu tô aqui Eu quero ver se eu consigo enxergar ele Vamos lá então